A independência do Brasil já tinha sido proclamada pelo príncipe regente. Ele havia declarado que os laços com Portugal estavam desfeitos. O Brasil agora, segundo a voz do príncipe regente, era um país independente. Mas muitas tropas portuguesas que ainda estavam espalhadas pelo Brasil, teimavam em combater os brasileiros. E na batalha, um general português chamado Madeira de Melo, estava massacrando os patriotas bairros. Os pobres soldados bairros, mal armados e mal alimentados, não conseguiam prevalecer naquela batalha contra os portugueses, que além de bem armados, eram bem mais numerosos. O comandante brasileiro chamado Barros Falcão reconheceu que era inútil continuar aquela peleja. Muitos estavam morrendo inutilmente, sem necessidade. Ao final não restaria ninguém. Melhor era bater em retirada. Foi então que o comandante brasileiro Barros Falcão chegou para o corneteiro e disse Toque a retirada! Mas o corneteiro Luiz Lopes era meio surdo. E com os barulhos dos tiros, não entendeu direito. Ao invés dele tocar a retirada, Ele começou a tocar uma outra música. E a tradução daquele som era Avançar, cavalaria! E decolar! E por isso, os brasileiros fizeram. E os soldados portugueses que estavam em vantagem, quando ouviram também aquele toque da trombeta, dizendo Avançar, cavalaria! Degolar! Ficaram confusos! Certamente os brasileiros receberam reforços! E fugiram apavorados! E se retiraram ali! E os brasileiros venceram aquela guerra! Porque Um toque de trombeta, de vitória, tem muito mais poder do que muitos tiros. E você pode acreditar nisso. Talvez muitos já te tenham falado. Desista! Recue! Bata em retirada! Talvez muitos já te tenham dito. É inútil continuar! Desista! Talvez muitos já chegaram para você e disseram É inútil! Não continue! Não continue! Não continue! Volte atrás! Mas agora você tem que fazer como aquele corneteiro. Ouvidos moucos! Faça-se de surdo! E ao invés de ouvir o canto da derrota, ao invés de professar a tua demandada, toque o hino da vitória, pegue a trombeta de Deus na tua mão e declare bem alto Eu não vou desistir! Eu não vou recuar! Porque Deus diz na sua palavra O justo viverá pela fé! E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele! Não! Eu não vou desistir! Principalmente porque o meu Senhor e General Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e disse Tende bom ânimo No mundo tereis aflições Mas eu venci o mundo Por isso não recue Enfrente o inferno Vá em frente Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Do 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 lockdown Do Do Obrigado.